A gente se conheceu pela rede social, daí ele me chamou para conversar, mas eu não conversava com ele, eu vi lá, mas deixei lá. Até que um dia nublado de chuva, que a gente sempre fala que foi um sábado de chuva, os dois sem fazer nada começaram a conversar daí. A primeira vez que eu vi ela, eu já sabia que algo ia acontecer. Que a gente tinha os mesmos objetivos, quando a gente começou a conversar, desde o começo a gente queria coisa séria. Tipo, entraram numa sintonia, os dois queriam. O que eu queria era o que ele queria também no momento. Ele falou para mim que nunca tinha tomado um açaí. Daí eu falei para ele, ah, então nosso primeiro encontro vai ser tomar um açaí. O primeiro dia eu já gostei dele. Eu sou uma pessoa bem retraída, ela já é uma pessoa mais espontânea. O primeiro dia assim, ele já me levou embora, daí no carro já rolou um beijinho e tal, já foi bem... Desde o primeiro dia assim, eu já sinto as almas dele. Atuei na minha alma, seu rosto, meu paladar, já tem o seu gosto. Então me fala como apagar, como não lembrar, como não gostar. Até o espelho te admira, quando me encara não vejo saída. É que simplesmente, quando se cala, aí que o seu corpo joga na minha cara. Mas o principal, o principal... Você não beija, você humilha, todas as bocas que eu beijei na vida. Você não fala, você recita, faz um bom dia, vira poesia. Você não beija, você humilha, você não beija, você humilha. Você não beija, você humilha, todas as bocas que eu beijei na vida. No decorrer desse tempo assim, a demonstração de amor dele não é falar, eu te amo. A demonstração de amor dele é nas atitudes. Ah, ela significa muito pra mim. Ela me ensinou bastante. A gente cresceu muito de um com o outro. A pessoa mais paciente e otimista que eu conheço. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver o amor, não sou nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, Se não tiver o amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja. O amor não é orgulhoso, nem escandaloso. Não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. Mas o amor não passará. Os homens me falassem a língua dos anjos Se amou, eu nada seria Eu não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É um não contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se impedir É um estar-se preso Com o passar do tempo, percebemos que ninguém é tão bom sozinho. Percebemos que o amor é construído a cada dia E você, Valdêncio, se tornou amor Se tornou minha praia Minha água e sal de calmaria Fez do meu futuro ainda mais repleto de planos Conseguiu me levar ao altar Coisa que muitos duvidaram E até o mesmo Eu sei que não somos perfeitos Mas foi em cada batalha que você se demonstrou ser o homem certo para a minha decisão Eu nunca imaginei que te encontraria Minha segurança Meu exemplo Minha valentia Meu aconchego Você é meu feliz e isso para sempre Eu jamais pensei em viver esse sonho Esse momento vai além do que eu pedi a Deus Quero que saiba que entre nós eu sou a professora Mas é você que me ensina todos os dias Te amo e peço a Deus muito amor entre nós Ainda Tender e kind Built over time This is my love for you Steady and pure Patient and sure This is my love for you So shout from the city gates Hear heaven bless this day Let all the elders say That this love was worth the wait Let go and hear the sound Pull all the bags down Pull all the bags down I'll cherish the one I found This is my love for you This is my love for you Let the sound be heard Let the songs be sung I have found the one That this heart loves Let the veil be torn Save yourself no more Let this love in me Find a home in yours So shout from the city gates Meu amor Passei as últimas semanas tentando encontrar palavras para dizer o óbvio Eu te amo Minha melhor amiga Minha confidente Dona dos meus melhores sorrisos Parceira dos meus maiores sonhos E a vida com você É simplesmente maravilhoso Estamos construindo um mundo juntos Com muito respeito E aprendizado É O meu norte Agora tem um nome Nayara Você é a direção Para a qual eu corro Nos meus piores E melhores momentos Você inspira todos Aqueles que estão à sua volta Me dá forças Para superar cada desafio Que é me proposto Sempre me incentiva a melhorar Como homem Venceu uma grande luta pela sua saúde Dá conta de inúmeras preocupações no seu dia a dia E ainda conseguiu tempo para cuidar dessa De cada detalhe dessa incrível cerimônia Eu te amo infinitamente Enlouquecidamente E inexplicavelmente E prometo na presença de Deus De nossas famílias E de nossos amigos Que te amarei cada dia mais Obrigado por me escolher todos os dias E por transformar a nossa casa em um lar Te amo Você é a luz Você é a noite Você é a color Você é a cor de meu blood Você é a cura Você é a dor Você é a única coisa Eu quero me enxerar Nunca sabia que isso poderia significar Muito 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 Você é a medo Eu não me importo Porque eu nunca fui tão alto Eu não me importo To the dark, let me take you past our satellites You can see the ones you've brought to life To life So love me like you do Lo-lo-love me like you do Love me like you do Lo-lo-love me like you do Touch me like you do Oh, touch me like you do What are you waiting for? Fading in, fading out On the edge of paradise Every inch of your skin Is a holy grail I've gotta find Only you can set my heart on fire On fire Yeah, I'll let you set the pace Cause I'm not thinking straight My head's spinning around I can't see clear no more What are you waiting for? Oh, 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 oh E quando duas pessoas se encontram Quando duas pessoas olham uma para a outra E se decidem se unir É porque esse amor ágape foi manifestado É porque esse amor divino Esquentou o coração, inflamou o coração De tal forma a ponto dos dois decidirem deixar as suas vidas Separadas para se tornar uma só vida Uma só cara, um só coração Valdenilson, aqui presente Quer receber diante do altar de Deus, Nayara Por sua legítima esposa Conforme os ensinamentos cristãos e o rito da Santa Igreja Católica Apostólica Brasileira? Com certeza sim Oh, determinado Você é dos bons Nayara Aqui presente Quer receber diante do altar de Deus, Valdenilson Por seu legítimo esposo Conforme os ensinamentos cristãos e o rito da Santa Igreja Católica Apostólica Brasileira? Absolutamente sim Uma salva de palmas para os dois Valdenilson e Nayara É de livre e espontânea vontade que vocês estão diante deste altar Para pedir a Deus a bênção para a sua união Prometem fidelidade recíproca? Prometem fidelidade recíproca, amando um ao outro até o fim? Com a chegada dos filhos, se Deus assim permitir Prometem educá-los dentro dos princípios cristãos Para que eles possam conhecer e promover um mundo melhor? Oremos Senhor Deus Neste momento solene de suas vidas Pedem que estes nossos filhos aqui presentes Sejam fortalecidos no amor Que possam encontrar amigos verdadeiros no caminho da vida E lhes sejam permitidos construir uma vida a dois Com esperança e simplicidade de coração Por Cristo nosso Senhor Amém O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra Oremos Abençoai Senhor estas alianças E concedei aos consortes que vão usá-las Guardarem fidelidade recíproca Permanecendo fiéis aos vossos princípios de fraternidade humana E vivendo sempre em mútuo amor Por Cristo nosso Senhor Amém Pela expressão desta água benta Deus onipotente vos conceda a sua graça e a sua bênção Naiara Que esta aliança Seja o símbolo do nosso amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que esta aliança Seja o símbolo do nosso amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Deus Vede como é grande o amor Que une estes nossos filhos Nós os pedimos abençoais E diante do altar de Deus Eu vos confirmo No vosso amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Maldênilson E Nayara Aqui presentes Em nome de Deus E de sua Santa Igreja E pelo poder a mim Divinamente conferido Eu vos declaro Marido E mulher Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Agora Pode beijar a noiva Uma salva de palmas A eles Viva os noivos Noivos não Agora é marido E mulher Amém 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me diz que você viu no meu olhar, sempre o perfeito te agrada, pois até seus efeitos eu aprendi a amar. Somos tão diferentes, né? Qualquer ventinho que bate, você já põe a blusa e eu sempre sentindo o calor. Você sempre arrumada e eu te perguntar, vai entender qual é a tua dor. Eu não gosto de dor se você adora, eu nunca me atraso e você demora. Nem quase nada a gente combina, só pra fazer amor que não tem hora. Você é banho quente, eu prefiro gelado. Eu preto ser verde e você demora. Nem quase nada a gente combina, só pra fazer amor que não tem hora. Você é banho quente, eu prefiro gelado. Eu preto ser verde e você destilado. Me faz de bobo enquanto faz drama. É tão normal a gente discordar e acabar na cama. Ah, me faz de bobo enquanto faz drama. É tão normal a gente discordar e acabar na cama. Vem cá, me diz o que cê viu no meu olhar.